Olá amigo, bem-vindo ao Washington Fora de Horas aqui da Voz da América. Eu sou o Amancio Miguel e nos próximos 30 minutos trarei notícias dos Estados Unidos, de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe e de toda a lusofonia. Nos próximos minutos também teremos, como é habitual, apresentação dos trending, das notícias que são de destaque nesta quarta-feira, quarta-feira dia 14 de abril de 2020, ainda às primeiras horas da manhã aqui em Washington, tarde já em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, que as pessoas já estão a meio-dia do seu trabalho. Em termos de destaque, nas notícias, aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden fala hoje sobre a retirada de tropas americanas do Afeganistão. Em Angola, continua a greve na rádio moderna na cidade de Benguela e em Moçambique morreu Aldemiru Baloi, ex-chefe da diplomacia. Começamos com notícias aqui nos Estados Unidos para dizer que o presidente americano Joe Biden fala esta quarta-feira sobre a sua decisão de retirar todas as tropas americanas do Afeganistão até 11 de setembro, o visésimo aniversário dos ataques terroristas contra a World Trade Center e o Pentágono foi em 2011. O secretário de Estado americano, Antón Blinken, esteve em Bruxelas esta quarta-feira para discutir os planos de retirada com os aliados da NATO e disse que os Estados Unidos continuam empenhados no futuro do Afeganistão. A decisão manterá 3 mil tropas americanas no terreno no Afeganistão, para além do prazo de 1 de maio, que tinha sido acordado no acordo que Washington negociou no ano passado com os talibãs quando Donald Trump era o presidente. O governo da Turquia anunciou que irá organizar uma conferência de paz de 10 dias entre as partes beligerantes do Afeganistão, a partir de 24 de abril. O porta-voz dos talibãs disse que até todas as forças estrangeiras se retirarem completamente do país, não participarão numa conferência que tomará decisões sobre o Afeganistão. A notícia da decisão de retirar das tropas americanas foi conhecida num dia em que um relatório dos serviços secretos americanos previu que um acordo de paz é improvável no próximo ano e os talibãs irão obter ganhos no campo de batalha. Este é o nosso Washington Fora de Horas a partir de Alexandria, onde moro, porque ainda continuamos a observar as medidas de prevenção da covid-19. Falando da covid-19 teremos ainda nesta emissão notícias sobre as vacinas que estão também a entrar para uma fase que alguns dizem que podem se tornar polêmicas e alguns especialistas dizem que as vacinas nem sempre dão bem para todos. Vamos continuar com notícias e vamos agora a Moçambique. O antigo ministro de negócios estrangeiros e cooperação deste país, Oldemiro Júlio Marques Baloy, morreu aos 66 anos de idade na África do Sul, para onde se deslocou a 22 de fevereiro para o tratamento. Baloy, formado em Economia pela Universidade Eduardo Mondián, serviu como chefe da diplomacia moçambicana entre 2008 e 2017. Depois do início da década de 1990, ter sido vice-ministro de negócios estrangeiros e da cooperação. Era membro do partido Frelimo, também de Moçambique, que é hoje o funeral do famoso compositor Hortêncio Lanca, que perdeu a vida segunda-feira, vítima de complicações derivadas da covid-19. Agora, Angola. Trabalhadores da rede da rádio Morena Comercial na província angolana de Benguela entraram no terceiro dia de greve e um antigo sócio-gerente associa a crise financeira a interferências políticas, sem perder de vista a situação económica do país e vaticina que uma estação ao serviço MPLA em fase de eleições. O não pagamento dos sete meses de salários e o corte do vínculo laboral com os vários trabalhadores em plena fase negocial são fatores que determinaram a paralisação da rádio, segundo o líder da Comissão Sindical, Dinho Carlos. Melhores condições laborais, melhorias e extensão do sinal são outros pontos do caderno reivindicativo. O antigo sócio-gerente, jornalista Cabral Sandi, entende a situação económica do país e o fim da parceria comercial com a Igreja Universal do Reino do Deus, mas acentua o que se chama de interferência política na análise ao quadro vigente. A greve, ainda sem qualquer reação da direção, foi declarada pois uma assembleia de funcionários em que esteve representado o Ministério do Trabalho. Continuamos com notícias de Angola. O barulho político do MPLA, o partido no poder, considera justas todas as reclamações da juventude angolana, assentes nos seus direitos legalmente consagrados e, reitero, o compromisso é continuar a trabalhar na busca das melhores soluções para os principais problemas desta importante franja da sociedade. Num comunicado por ocasião da celebração do 14 de abril, Dia da Juventude de Angola, o MPLA diz manter o compromisso e apostar em políticas de valorização e promoção de ações que visam a melhoria de comportamentos assentes na cultura de inclusão da juventude na vida econômica e social, visando melhorar a sua qualidade de vida. O barulho político do MPLA apela a toda a sociedade angolana para transformar a celebração da data num ato de reflexão com sentido e abrangência nacionais, de reforço do trabalho que visa garantir um futuro melhor aos jovens e às gerações vendedoras, bem como de promoção do comportamento de cultura patriótica dos cidadãos em geral e da juventude em particular. Recordar que esta data, o 14 de abril, é muito criticada por vários ativistas e grupos juvenis por homenagear José Méndez de Carvalho, hoje ainda morto em combate a 14 de abril de 1968, no quartel de Caripandi. Eles dizem que a juventude angolana não tinha se lembrada por esse facto, mas que deve ser um dia de todos os jovens. Washington, fora de horas, é interessante esta abordagem do bureau político do MPLA que diz que as reclamações da juventude são justas. Qual é que é a sua opinião num país em que muitas vezes, quando a juventude reivindica, a reação das autoridades, em particular da polícia, não é das melhores? O que é que esta posição do MPLA agora vem a dizer? Voltamos com mais notícias dentro de instantes e voltaremos com mais notícias de Moçambique, de Cabo Verde e Brasil. Mas, para já, vamos ver o que é que os nossos amigos aqui no... deixa espreitar-me o teleleta, né? Aqui no... na interação neste Facebook dizem. Temos ainda... temos para já o comentário de David Machimumbuco, que diz que acompanha o Washington, fora de horas, a partir de Metangula, distrito do Lago, em Niassa, Moçambique, ali ao lado do Malau, não é verdade? E acompanhar os programas e diz que, metidamente, esta é uma informação que para nós é muito importante. É importante que o nosso sinal chegue a todos os sítios de igual forma, porque não queremos a exclusão, não é? Mamadique Baldaúd, meu amigo Amâncio, Mamadique Baldaúd, a partir de Kiliman, como é que está a cidade de Kiliman, a Terra dos Bons Sinais, nesta tarde aí de quarta-feira, o Glauber Gleidson Pérez, no Brasil, ele fala do Senado Brasileiro, que deu início a uma comissão de inquérito parlamentar da Covid-19 e diz que o primeiro a ser ouvido é o general da divisão Eduardo Penzuelo, ex-ministro de Saúde. Nós também seguimos as notícias do Brasil e esta questão da Covid-19 certamente que vai para a nossa agenda. Muito obrigado, Glauber Pérez, por esta nota. O Délcio Razão está ligado, não diz de onde, pelo nome, pode ser de qualquer um dos nossos países que falam a língua portuguesa. O Félix, aleluia, cordeiras saudações, a partir de Maputo, votos de ótimo trabalho para aqui a turma da Voz da América. Obrigado, Félix. Manuel Maria, Manuel não, estou a inventar nomes agora. Nelson Maria Lisboa está em Nampula, Moçambique, e também segue o Washington Foradoras, tal como o faz o LPR, a partir da cidade da Beira. Vamos voltar às notícias e, dentro de instantes, voltaremos a conversar aqui com os nossos amigos que escrevem as suas reações aqui no Facebook. Em Moçambique, a Inspeção Nacional de Atividades Económicas, deplorou hoje o aumento indivíduo do preço do pão por várias pedarias à revelia do acordo com o Governo para o não agravamento do custo daquele produto. O aumento varia entre 1 e 2 meticais e surge após pressões exercidas sobre o Governo pelos operadores do setor por agravamento do preço, o que acabou não acontecendo por força do entendimento entre as partes. Na terça-feira, o porta-voz do Inai, Verónio Duvani, avançou que algumas pedarias subiram de 8 meticais, mais ou menos 12 centavos de dólar, para 10 meticais o preço do pão. O preço do pão aumentou em algumas pedarias. Nós criamos equipas para sensibilizar essas unidades econômicas para voltar a vender o pão ao preço habitual, enquanto não houver este entendimento entre o Governo e as panificadoras, disse Verónio Duvani em conferência de imprensa. O preço do pão a subir em algumas pedarias em Moçambique. Na Guiné-Bissau, continua a polêmica, críticas sobre a governação, dão origem a uma polêmica envolvendo a comunidade muçulmana guinense a congregação católica Família Franciscana. Tudo começou quando a família franciscana emitiu um comunicado fazendo o panorama geral da situação política, social e econômica do país. Num comunicado, aquela congregação, além de questionar onde vai a Guiné-Bissau, falou da violência física e verbal, dos gastos revoltados de dinheiro público, que diz ser de forma liviana e sem transparência. Para aquela congregação da Igreja Católica, a República está a regredir em termos de garantias e defesa dos direitos humanos e que o descontentamento é bem visível. Esta foi uma reação que levou o Conselho Nacional Islâmico e o Conselho Superior Islâmico a saírem em defesa das autoridades políticas, ter divulgado um comunicado no qual dizem que levantar questões relacionadas com regressões físicas e verbais é um claro convite a desordem e desunião entre os guinenses. Por outro lado, disseram ainda que não queremos pensar que esse posicionamento da família franciscana se deve ao facto da presidência da República estar um republicano muçulmano. Ativistas de direitos dos muçulmanos da Guiné-Bissau já reagiram também a esta posição dos muçulmanos, dizendo que não é, por exemplo, a primeira vez que os franciscanos criticam a governação e já disseram críticas noutros momentos em que houve presidentes muçulmanos e recordam que Humaru Sussoko embalou não é o primeiro presidente na presidência da Guiné-Bissau. Mais detalhes sobre esta notícia na nossa página da internet www.vaportuguês.com e aí vai ter mais detalhes sobre esta notícia, bem como de outras notícias da Guiné-Bissau e dos outros países onde se fala a língua portuguesa. Destaque também para as notícias dos Estados Unidos, as notícias do entretenimento e do nosso segmento de saúde. Lá mais para o final irei falar do Angola Saúde em Foco, que é o programa que passa as sextas-feiras, mas para já vamos continuar com mais notícias e vamos agora a São Tomé e Príncipe. O jovem Romilson Silveira, 31 anos de idade, acaba de ser eleito presidente da Rede Pan-Africana para a Cultura da Paz. Licenciado em Direito, Silveira foi eleito pelos seus pares numa Assembleia Geral virtual da Rede Pan-Africana para a Cultura em Paz, que reuniu mais de 40 delegados de diversos Estados africanos e ocorreu no último fim de semana, isto entre 10 e 11 deste mês, e com a supervisão da delegação da Unesco em Libreville, a capital do Gabão. Romilson da Silveira ganhou vantagem diante da sua adversária, uma jovem da Tunísia. Além de Romilson da Silveira, a nova equipa ora eleita, compreendo um vice-presidente, Yannick Kofi-Arkouba, do Togo, um secretário permanente, Jerry Bibang, do Gabão, e nove coordenadores regionais de África e mais um representante da diáspora. No encontro, os participantes refletiram ainda sobre vários pontos, como as perspectivas para o relançamento eficaz da rede pan-africana para a cultura da paz. Isto, evidentemente, no continente africano. Do Brasil, chegam-nos notícias que o país registra desde 2019 378 armas em média para o uso de civis no sistema de armas da Polícia Federal. Esse número é oito vezes mais do que registrado em média em 2018, quando cerca de 46 armas foram registradas a cada dia. As portarias editadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro criaram um ambiente fértil para a proliferação de registro legal de armas de fogo. Para Melina Riço, diretora de programas de Igarapê, a situação representa um retrocesso. E ela disse que o salto das armas registradas não tem precedente. Os efeitos negativos dessa política de insegurança serão sentidos por muito tempo. Palavras de Melina Riço, diretora de programas da Igarapê. O número de novos registros de armas de fogo no Brasil aumentou 90% em 2020, em comparação com o ano anterior, que foi o maior número da série histórica do sistema de Polícia Federal. E esses números registram apenas armas de fogo que vão ficar nas mãos de civis. Desde janeiro de 2020, o governo federal editou atos normativos para facilitar o acesso às armas de fogo. O governo aumentou, por exemplo, de 2 para 4 o limite de armas que cada pessoa pode ter e permitiu também a compra de muito mais munição, situação de armas no Brasil. Vamos chegar a Cabo Verde. O presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, vai realizar visitas à Guiné Equatorial e a São Tomé e Príncipe antes de terminar o segundo e último mandato em outubro, foi hoje anunciado. A informação foi avançada pelo próprio Jorge Carlos Fonseca. O presidente termina o seu mandato com eleições presidenciais de 17 de outubro, às quais já não pode concorrer, e na cemera da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, a ter lugar em julho em Luanda, a capital de Angola, entrega a presidência rotativa daquela organização a Angola. Desde o início da pandemia da Covid-19 no Arquipélago, em março de 2020, Jorge Carlos Fonseca realizou apenas uma visita ao exterior, que foi entre 18 e 20 de Janeiro e foi para onde? Foi para a Guiné-Bissau. Vamos agora voltar ao contacto dos nossos amigos que garantem a interação aqui no Facebook. Já havíamos conversado com o Félix Aleluia, com o Nelson Maria Lisboa, que está em Nampula, El Pierre, na cidade da Beira, Moçambique, Rafael Tomás Paulo, em Moçambique, Idris Momadi, também em Nampula. Bom, este programa parece que hoje é dedicado a Nampula, o que é bom. E a Lia Lucas, ligada a partir de Angola, Luciano Pia Sacopa, está em Angola, no Ambo, para sermos concretos. E temos um amigo que escreve aqui em cirílico, e eu faltei muito as aulas desta língua, nunca fui, de facto. E está ligado a partir da Rússia. Como é que é mesmo o seu nome? Tem que aprender esta língua, o cirílico, o russo, usa os caracteres de cirílico. O Clarindo Mariano, na Dinamarca, como é que está a Dinamarca? Temos uma notícia adiante sobre a Dinamarca e tem a ver com a Covid-19. Amigo Clarindo Mariano, como é que é esta reação em relação às vacinas da Dinamarca? David Machumbuco diz que quando a questão, ah, em relação à questão que coloquei sobre a política em Angola, é de opinião que é preciso criar um espaço de diálogo entre as lideranças da juventude e a entidade que faz a supervisão das relações públicas da polícia em Angola. Isto porque o MPLA, através do seu biopolítico, diz que as reclamações dos jovens angolanos são justas e eu dizia aqui, ah, mas quando os jovens angolanos vão à rua para reclamar, são reprimidos e o David Machumbuco aqui teve a sua reação. Temos também o Luís Muteca, embaixador, que está conectado a partir de Luanda. O Felipe Mendes, infelizmente, o preço de alimentos está a subir em toda a parte do mundo e diz que aqui nos Estados Unidos tudo subiu desde alimentos a combustível. Para quem vai fazer compras pode sentir isso. David Tati diz que está em Luanda, Angola, a seguir Washington, Foradores e o Rogério Lavagem Cerebral, que tende, Rogério que tende, diz boa noite Voz da América, ligado a partir de Tóquio e diz arregato a todos. Muito obrigado Rogério, que havia desaparecido por um tempo, já há muito tempo que não tínhamos o prazer de dizer arregato. Vamos voltar às notícias aqui no nosso Washington, Foradores. O governo do Haiti demitiu-se e foi nomeado um novo primeiro-ministro, anunciou na quarta-feira, hoje, o presidente Juvenel Moise, dizendo que a mudança visava combater a insegurança no país e alcançar o concesso necessário para a estabilidade política e institucional do país. O ministro Cláudio José foi nomeado primeiro-ministro. O Haiti, o país mais pobre das Américas, é flagelado pela insegurança e catástrofes naturais. Os raptos por resgate aumentaram nos últimos meses em Port-au-Prince. e em Port-au-Prince, o presidente Moise viveu recentemente uma crise política em meio a uma disputa sobre os limites do seu mandato. Para o continente africano, no Egito, foram libertados o fotojornalista Rossane Al-Sayed e a sua esposa Solafa Magdi, uma jornalista independente, após passarem o último ano e meio presos. Os dois foram detidos em novembro de 2019, acusados de pertencer a um grupo terrorista sem nome, enquanto Magdi enfrentava também uma falsa acusação noticiosa. Os dois foram, contudo, libertados sem enfrentar qualquer acusação. Na segunda-feira, o prominente jornalista e político dissidente Khaled Daoud também saiu em liberdade após mais de 18 meses de detenção. Daoud tinha sido preso em setembro de 2019, após gerar os protestos antigovernamentais. O presidente Abdel Fati Al-Sys, antigo chefe do Exército do Egito, supervisionou uma repressão maciça com o objetivo de anular a dissidência, prendendo muitos jornalistas, advogados académicos e juristas. Ainda no Egito, 20 pessoas foram mortas nesta quarta-feira, quando um autocarro coludiu com um caminhão que transportava produtos petrolíferos, disseram ao Ministério da Saúde, fontes médicas e de segurança. O acidente foi no sul do país, numa estrada para o Mar Vermelho. Os acidentes de trânsito são comuns no Egito, onde muitas estradas são mal conservadas e as violações de trânsito são comuns. Na Somália, o presidente Mohamed Abdullah Mohamed, conhecido como Farmaggio, assinou uma lei controversa que prorroga o seu mandato, que expirou em fevereiro por dois anos, aprofundando a crise política do país, já atormentada pela violência. A comunidade internacional, liderada pelos Estados Unidos, alertou contra a resolução que considera uma ameaça ao frágil equilíbrio político do país. O presidente do Senado da Somália também declarou inconstitucional o texto aprovado pela Câmara Baixa, que foi promulgada sem passar pelo Senado, como exigido pelo processo legislativo. A nova lei prevê a realização de eleições até 2023, com o regresso ao princípio um homem, um voto. Mas a organização de uma eleição por sufragio universal direto foi posta de lado devido a múltiplos desacordos políticos e, sobretudo, por razões de segurança. A fim de quebrar o impasse, este princípio foi abandonado no acordo a 17 de setembro entre o presidente Farmágio e cinco líderes regionais. E agora uma notícia sobre a Covid-19. A Dinamarca anunciou hoje que desistiu de usar a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca por causa dos seus efeitos secundários raros, mas graves. A Alemanha também decidiu administrar outra vacina nas segundas doses a quem tomou a da AstraZeneca na primeira dose. Agora, a vacina da AstraZeneca é também conhecida pelo nome de Vaxzevria. A Dinamarca torna-se assim o primeiro país da Europa a abandonar a vacina da farmacêutica AstraZeneca e o ministro alemão de Saúde, Jan Spahn, disse que os 2,2 milhões de cidadãos com menos de 60 anos que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca serão agora imunizados na segunda dose com a da BioNTech, Pfizer ou a da Modena. Vamos voltar ao contato dos nossos amigos internautas, sem no entanto sublinhar que essa decisão sobre as vacinas da AstraZeneca visam, segundo as autoridades, acabar com a polêmica em torno dos casos de trombose detetados principalmente entre pessoas jovens e saudáveis que foram inoculados por esta vacina da AstraZeneca. Vamos agora voltar a mais um contacto com os nossos amigos aqui no Facebook. Vamos ver quem é que está aqui. Vamos ver quem é que está aqui. Temos o Rogério Kitende que está no Tóquio, já falamos com ele. José Vasco diz que Luanda é a banda. Temos o nosso amigo que usa apenas aspas para... Será que eu aspas? Luanda está na sua assinatura de nome. Está ligado a partir de Angola. A de Olinda Fernandes está ligada a partir da Holanda e manda ali uma mensagem que creio que é uma forma de agradecer o trabalho que nós fazemos. pelo menos, pelo menos a interpretação que aqui tem. O filho Pedro Gonçalves está também em Luanda, concretamente no Samba. O João Fernando Diogo Pessoa diz que Moputo está um dia quente e lamenta o desaparecimento físico de Oldmiro Baloi. Moçambique perde um dos seus filhos que deu contributo em várias esferas e diz também que... Aliás, acrescenta um comentário sobre os conflitos em Cabo Delgado. Diz que há uma divisão de opiniões em relação ao conflito em Cabo Delgado. De facto, sim. Há muitas opiniões. Há muita também investigação, muitas perspectivas em relação ao mesmo conflito. Na semana passada noticiámos que a SADEC disse que ia mandar uma equipa técnica para analisar a situação e decidir sobre a sua intervenção neste conflito. Uma oposição que é também criticada, mas para isso também pode visitar a nossa página da internet www.vaportuguês.com e terá a atualização daquilo que é a situação em Cabo Delgado. O Adão Prazeres diz que o causador de ataques em Moçambique é o partido no poder, é uma opinião. O Matano Mateus, ele pergunta se Nampula é Estado ou país. Bom, responde a uma conversa aqui que está a decorrer entre o Idris, o Matano Mateus e o Idris Momade. A resposta é que Nampula é a província mais populosa de Moçambique, para começar, e fica a norte do país. A cidade de Nampula, que é a capital da província, é a terceira mais importante do país em termos de dimensão e é tida como a capital económica do norte de Moçambique. Esta explicação que aqui posso dar, Nampula não é um país, é uma província. E em Nampula, onde fica a ilha de Moçambique, foi a primeira capital de Moçambique, isto noutros tempos. O Daniel Raul Luanga está em Malange, Angola, tinha que começar a dar uma opinião, mas não continuou. Matano Mateus, a partir da Guiné-Bissau, Guiné-Bissau também a marcar presença. O Gabriel Itene, mandar um abraço a todos que seguem o Washington fora da hora. Ele está em Manica, Moçambique. O Felipe Mendes diz que os Estados Unidos, sim, é verdade, os Estados Unidos suspenderam a vacina de Johnson & Johnson, que estava a provocar algumas complicações com a população do sangue, foi temporariamente suspensa. O Adão Prazer está no Phoenix, Arizona, aqui nos Estados Unidos. O Matano Mateus diz que os nossos irmãos moçambicanos estão em luto. Deus traga forças para essa família moçambicana. Vamos agora, para marcar o ponto final, ver o que é que é trending no mundo. Mas antes, sem dizer que hoje, 14 de abril, é o dia mundial da doença de Chagas, também conhecida como a doença silenciosa ou silenciada. A doença silenciada atinge, especialmente para aí, pessoas com parcos de recursos, sem muitos recursos, sem acesso ao serviço de saúde ou pessoas sem voz política. A doença progrede lentamente e frequentemente apresenta um curso clínico assintomático. Sem tratamento, a doença de Chagas pode levar a graves alterações cardíacas digestivas e ser fatal. A consciencialização sobre a doença é fundamental para melhorar as taxas de tratamento e cura precoces, juntamente com a interrupção da sua transmissão. Dizer que a doença de Chagas é transmitida pelo insecto barbeiro e, entre os sintomas, temos, por exemplo, a febre contínua, intermitente e prolongada por cerca de sete dias, inchaço na face e nos membros, manchas vermelhas na pele, inchaço nos gânglios, inflamação no fígado ou no baço, falta de ar, problemas cardíacos agudos, a doença de Chagas que atinge aqueles que menos recursos têm e hoje é o dia em que o mundo eleva a consciência sobre esta doença. No programa Angola Saúde em Foco desta semana, temos como convidado o neurologista Job Monteiro. Iremos falar de como prevenir Parkinson e Alzheimer. Vamos falar sobre Parkinson e Alzheimer, doença que afetam especialmente pessoas com idade mais avançada, mas não exclusivamente e que são de foro neurológico. Envie as suas questões através do nosso WhatsApp da Voz América que é o mais um 202 251 9466 ou inscreva-se para colocar as suas perguntas em direto esta sexta-feira, 16 de Abril. No sítio da Voz América na internet, www.voaportuguês.com, o artigo que está a chamar mais atenção é Antigo Bispo Católico de Pemba diz ter sido ameaçado de morte pelo governo de Moçambique. O antigo Bispo Católico de Pemba, D. Luís Fernando de Lisboa, acusa o governo de Moçambique de o ter ameaçado de explosão, apreensão de documentos e de morte por ter falado sobre a guerra em Cabo Delgado, quando o executivo de Maputo preferiu calar todas as vozes que abordavam os ataques contra aquela província desde outubro de 2017. D. Luís Fernando de Lisboa regressou à terra natal, regressou ao Brasil e continua interessado nas questões de Moçambique, continua a defender a paz em Moçambique. Pode ver na nossa página da internet mais reportagem, mais entrevistas com o Bispo D. Luís Fernando de Lisboa que trabalhou há muitos anos em Pemba, Moçambique e agora está de volta ao Brasil. Ele deu uma entrevista ao jornal italiano na República, isto no domingo, dia 11, e que também diz que o governo negou a guerra desde o início e quando o conflito e o perigo se tornarem evidentes, ele proibiu que se falasse sobre o assunto. No Twitter, Mick Jagger está trending. Mick Jagger, o veterano, uma Doda, uma Dalla, o Cota dos Rolling Stones, contratou Dave Grohl dos Foo Fighters para uma nova música, Easy Sleazy. A faixa mostra Jagger a lidar com a vida durante a pandemia com uma mistura de frustração, exaustão e humor. No verso, ele canta sobre recusar-se a tentar uma dança, TikTok, e cair numa aula de samba, enquanto mais tarde ele desafia os crentes do estado profundo e outros amantes de teorias de conspiração. Cada país é diferente, mas vejo a quantidade de vacinas a aumentar e tendo que passar por todos esses bloqueios e mudar as nossas mentes e parar e começar. disse Jagger à revista Rolling Stone numa entrevista sobre música. Mas parece haver agora uma luz no fundo do túnel em vários países. Eu pude ver essa luz, então pensei em escrever uma música sobre todas as coisas que experimentamos no bloqueio e agora espero que este seja o início de pouco mais de liberdade. A música chama atenção para a solução depois de um ano de muitas incertezas. Os fãs de Mick Jagger estão super entusiasmados, mas uma outra faixa de pessoas que não acreditam nas vacinas aconselha Jagger a manter-se na música. Mick Jagger, devo dizer que gosto dele. No Google, no Trends da Google, a pesquisa mais popular na manhã desta quarta-feira aqui nos Estados Unidos é sobre Johannes Gutenberg, o pai da imprensa. A impressora móvel do inventor alemão revolucionou a indústria editorial há mais de 500 anos. Poucas pessoas na história tiveram um impacto tão grande no mundo quanto Johannes Gutenberg. No século XV, o inventor alemão introduziu a impressão do tipo móvel na Europa, desencandeando uma revolução que ajudou a espalhar o conhecimento para as massas. Obrigado, Gutenberg. Para homenagear essa conquista histórica, o Google dedicou o Doodle desta quarta-feira a Gutenberg, no vizésimo primeiro aniversário do Museu de Gutenberg, lançando uma retrospectiva sobre a sua vida. E assim também chegamos com este agradecimento a Johannes Gutenberg, o pai da imprensa. Marcamos o ponto final a este Washington Fora de Horas aqui da Voz da América. Último abraço aqui ao... Último abraço não... Último abraço do dia neste Washington Fora de Horas. Vai para o Cardoso Miriam, o Luís Lourenço Mendes Calefar, que pergunta será que esta vacina é boa para os africanos? A resposta fica com os especialistas e nós iremos procurar certamente. O Cardoso Miriam diz boa tarde a todos. Eu sou o Amancio Miguel e foi um prazer estar aqui na vossa companhia em mais este Washington Fora de Horas aqui da Voz da América. Amanhã, tinta-feira, estará o Álvaro Lugero Andrade para trazer as notícias de todo o mundo. Boa tarde.